Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Tizica na área. Galera, é o seguinte, acabou de sair uma notícia aqui, ó, bombástica aí, cara, uma puta notícia pica. A Microsoft agora vai disponibilizar todo o catálogo do Xbox Game Pass no GeForce Now, galera, isso não é trote. Vamos ler aqui a notícia, saiu no Windows Club, mas eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Tá na NVIDIA também, ó, Microsoft, tem vários sites, ó, Adrenalina, esse site aqui eu esqueci o nome, vamos clicar aqui, Olhar Digital, ó. Então vamos lá, mano, vamos sair do Windows Club e vamos num outro site pra vocês verem como o nome é furado, ó. Vamos no Olhar Digital, ó. Microsoft disponibilizará jogos de Xbox no GeForce Now da NVIDIA, ó. Como parte dos esforços em aprovar a Copa da Activision Blizzard, a Microsoft anunciou que os jogos do Xbox que rodam em PC serão disponibilizados para o serviço de streaming de games via nuvem GeForce Now da NVIDIA. Mano, essa notícia aqui, cara, galera, essa notícia aqui é excelente, é excelente, porque não tem como a galera falar que a Microsoft está monopolizando o mercado, entendeu? A Microsoft está disponibilizando os jogos dela num serviço, cara, concorrente, e está melhorando o acesso para pessoas que não têm oportunidade, possibilidade de jogar num videogame poderem estar jogando na nuvem, entendeu? E acaba com aquele argumento da Sony que a Microsoft quer ferrar a indústria, que está querendo monopolizar, e aqui a Microsoft dá um tiro no pé da Sony, velho. A Sony se lasca disso aí, vamos terminar de ler a matéria aqui, ó. Os jogos originais de Xbox no PC serão disponibilizados para o GeForce Now. Caso a compra da Activision Blizzard pela Microsoft seja concluída, todos os jogos também estarão disponíveis no serviço de nuvem da NVIDIA aí, ó. Cara, não tem como dar ruim essa compra. Os órgãos não vão ter o que fazer depois disso aqui, mano. A Microsoft já fechou uma parceria com a Nintendo, agora está fechando uma parceria com a NVIDIA, fechou com a Steam, meu, é só coisa boa vindo aí, ó. A parceria entre as empresas acontece no mesmo dia em que a Microsoft anunciou o acordo de 10 anos que disponibilizará os jogos Call of Duty para a console. Então é isso aí, galera, essa é a notícia bombástica que eu queria trazer aí, a Microsoft liberando todo o seu catálogo para o GeForce Now. Isso daqui é sensacional, a galera do PC vai ficar louca, entendeu? A galera que não tem console, meu, isso daqui é muito bom para o consumidor. Isso mostra que a Microsoft está empenhada que a aquisição da Activision Blizzard passe e acabar com os argumentos da Sony. que esses argumentos são falhos e não tem para onde ir. Beleza, galera? Se gostou da notícia, deixa aquele like e se inscreve no canal. Tamo junto, valeu, falou, até o próximo vídeo. Fui!